No dia 28 de outubro, lembramos o dia do servidor público. E no Entre Elas de hoje, nós vamos falar sobre o orgulho de uma vida de serviço. Para conversar com a gente, três servidoras que estão em momentos diferentes da carreira e também atuam em secretarias municipais diferentes. Nós temos aqui conosco a Maristela Volpato, que é profe e já está em fase de aposentadoria. A Cláudia Carolina Hans, que é psicóloga e atua na Secretaria de Recursos Humanos e está aqui oito meses de serviço público. E a Eliane Luiz Rosa Cogo, que é enfermeira e atua em duas unidades básicas de saúde. Está no auge da carreira, podemos dizer assim, né? Eliane, então, obrigada por estarem com nós, meninas. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês, mas antes a gente conversou um pouquinho com as servidoras aqui da Câmara Municipal e a gente traz, então, o depoimento da nossa colega Tayane e você vai poder acompanhar no vídeo. Meu nome é Tayane Kirchner Pozzi, eu já trabalho aqui na Câmara há seis anos, mais diretamente no setor financeiro. E aqui, então, a gente é responsável pelo orçamento da Câmara, por fazer os empenhos, liquidações, pagamentos, pelos processos licitatórios, também por cuidar dos contratos. É importante que esse trabalho seja exercido por um servidor público, porque a gente precisa estar em constante treinamento e tem que ter uma continuidade. Por isso, dá a importância de ser efetuado por servidor público, para ter essa continuidade, né? Inclusive, agora, a nova lei de licitações está vindo aí, que vai estar vigorando a partir de 1º de abril do ano que vem, e nós já estamos em treinamento desde o ano passado, desde 2021, no caso. Tenho muito orgulho de fazer parte da Câmara de Vereadores. É nós que damos o suporte para os vereadores, para eles conseguirem desempenhar bem o seu papel, para que a sociedade se desenvolva. Tayane, então, comentou no vídeo o tema do nosso programa, que é o orgulho de ser servidora, né? De ser uma servidora pública do município. E a Maristela já está, né? Maristela, no final aí da carreira, está há 33 anos no mesmo local, né? Ela estava comentando com nós antes do programa iniciar. Então, conta para nós, como que é isso? Gosto que faz? Não gosta muito, porque está há um tempão já, né? Podendo até se aposentar e seguindo na carreira. Como é que é essa motivação? Conta para nós. Boa tarde. Primeiramente, eu amo o que eu faço. Eu, quando alguém me pergunta assim, mas tu não pensa em te aposentar? Eu sempre respondo. Eu não consigo me enxergar fora de uma escola, fora da sala de aula. E até pela maneira como eu consegui fazer parte da comunidade de Santo Antônio de Anarrec. Eu trabalho lá há 33 anos. Eu tenho afilhados no bairro. Eu conheço todo mundo do bairro. E, na escola, hoje, chegam filhos dos que foram meus alunos. E que chegou lá, a própria Maristela, eu quero que ele seja o teu aluno, né? Isso deixa a gente muito feliz, muito realizado. E, em segundo lugar, porque eu acredito na educação. E, principalmente, eu acredito na alfabetização. Eu sempre alfabetizei. Sempre trabalhei com as séries iniciais. Participei de vários projetos oferecidos pela prefeitura, desde o Ayrton Seno, o Mais Alfa, o PNAIC. Eu procuro sempre estar atualizada e fazer parte. Mas me aposentei meio turno, fazem quatro anos, que eu tinha 40 horas, né? E depois veio a pandemia. E a pandemia, para mim, foi um desafio. Porque eu sempre fiquei bem distante da tecnologia, né? Imaginava assim... Nossa, dar aula, eu em casa e o aluno na casa dele, né? E sempre procurava deixar de lado a tecnologia na hora dos meus planejamentos, por medos. E imaginava assim... Eu nunca vou conseguir fazer isso. E lembro que, na minha primeira aula online, eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E a Aline, que era minha vice-diretora na época, eu disse para ela... Aline, você não pode sair do meu lado. Porque eu não vou conseguir dar essa aula. Ela disse... Não, Maricela, fica tranquila, né? E aí eu entrei na minha sala de aula e comecei a dar aula. E a Aline não aparecia. E eu fiquei nervosa e disse, como é que eu vou fazer, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu já consigo dominar várias coisas, né? Mas estou me preparando para, de repente, o ano que vem, eu consiga me aposentar. Mas, por enquanto, eu ainda tenho o desejo de estar na escola. Que legal. Maricela, então, os desafios que aparecem na nossa carreira, do que atua na Escola Engenheiro Dário Granja Santa Ana, né? Então, 33 anos na mesma escola. Então, é difícil, eu acho que as professoras geralmente trocam as escolas, né? As professoras do município ou ficam tanto tempo assim na mesma escola? Não. As professoras trocam, né? E eu trabalhei só seis meses na Escola República da Itália, em Loreto, da Sexta Légua. E depois eu fui para o Santo Antônio. Quando eu cheguei no Santo Antônio, na época, a Sandra Negrini era minha colega, né? Fizemos uns trabalhos maravilhosos na época. E, naquela época, já se estudava com a Sandra habilidades e competências, como ensinar a pensar do RATS, né? E aí eu fui criando vínculos com a comunidade de Santo Antônio. E esses vínculos são muito fortes. Então, eu tenho que me preparar para não fazer mais parte disso. Sim, é um desligamento também. É difícil esse processo, né? A Eliane também atua em duas UBSs, na Reolô e Mariana, e também tem esse vínculo com a comunidade, né? Eliane, conta um pouquinho para nós como que é isso. Falaram que tu é referência dentro das UBSs e também na comunidade. E também acho que se apega um pouquinho, né? Como é que faz, assim, para... E também tem que trazer inovação, para também incentivar o pessoal a se cuidar, estando dentro de uma área da saúde, né? Então, eu já tive várias oportunidades de estar trocando, porque se a gente for falar só em unidades básicas, você tem inúmeras que tu pode mudar, né? E aí, as pessoas tentam fazer bullying comigo agora, né? Dizendo que eu sou a mais velha das gerentes. Então, eu sou enfermeira de formação. Eu trabalho há 15 anos no Mariana e no Reolô. Faço gerência das duas unidades. São aproximadamente 70 servidores, né? E quando ela estava falando em vínculo, eu, assim, me identifiquei muito com ela. Porque é bem isso mesmo, né? Quando eu cheguei no Mariana e no Reolô, estava uma época muito difícil, assim, onde as unidades eram todas pichadas, onde os servidores estavam sofrendo bastante com violência. E aí, eu pensei, meu Deus, né? O que eu vou fazer nessa comunidade? E aí, a gente, numa reunião de equipe, assim, chegou a uma conclusão que a gente tinha que se aproximar mais dessa comunidade, né? E a gente fez um evento que chamou Mariana em Ação, foi a primeira, onde a gente buscou toda a comunidade, a gente fez atividade de plantar árvores na unidade, a gente fez grafite em todo ao redor da unidade básica, né? A gente teve parceiros para cuidar da unidade. Então, aquilo que tentar mostrar para a comunidade que aquele espaço não era do trabalhador. Eu, na verdade, eu moro aqui no centro, né? Então, quando ele está atingindo a unidade básica, é um bem dele, né? E quanto o vínculo nosso for melhor, melhor será para quem está trabalhando e para quem está lá. E fui muito feliz, assim, com essa equipe que a gente promoveu, essa integração lá. Essas pichações não aconteceram mais, a questão também do respeito com o profissional também melhorou bastante e melhorou tanto que eu nunca quis mais sair de lá, né? E os profissionais também. Se a gente for olhar, a gente, como servidor, a gente tem uma oportunidade de estar indo até para outra secretaria de enfermeiro, bem menos do que isso, né? Mas a gente tem inúmeras. A gente pode ir para a saúde mental, pode trabalhar a nível central, pode trabalhar em várias unidades, né? E nessas equipes, né? A do Mariane e do Relom, a gente tem equipes que são fixas. E isso favorece o quê? Favorece a tu conhecer aquela pessoa que está lá, né? A dona Maria, ela é a dona Maria que tem uma história disso. Ela já passou por vários momentos ali nessa UBS. Então, ela chega e ela tem um vínculo com o profissional, né? Especialmente nesses bairros que eu trabalho, a gente não tem muitas coisas a oferecer, né? Como recurso público, assim. E as pessoas acabam utilizando a unidade básica, que é aquela que tem a porta aberta, literalmente a porta aberta, né? E ele traz para a gente todos os tipos de demanda, que aí a demanda nem sempre é de saúde, né? Mas ele tem tanta confiança que ele acaba trazendo todo tipo de demanda para a gente. E isso faz a diferença, né? Faz a gente pensar assim, ah, eu vou me aposentar. Ah, eu vou ficar lá em casa, né? Que coisa boa. Mas aí tu pensa, é, vou sentir falta disso, né? Desse vínculo, porque as pessoas já te conhecem, né? Tem muitas que vão lá na UBS e me chamam de chefe, né? Então, é muito engraçado isso, né? Tu conhece, tu encontra na rua, está na sinaleira vendendo, né? Então, tu já conhece todo mundo, né? E aí tem pessoas que dizem, ah, mas é tão longe da tua casa? Não, não é longe, é bem pertinho. Achei legal que tanto tu quanto a Maricela trouxeram exemplos de amor pelo que faz, né? Que o amor pelo que tu faz, que faz a gente ter essa motivação de se envolver com a comunidade, de trazer coisas diferentes, não só fazer seu trabalho, né? O básico faz e ainda faz coisas para também engajar, né? E achei isso bem interessante no depoimento de vocês. E tem a Cláudia, né? Que é o nosso exemplo mais recente, nossa servidora mais recente aqui, está há oito meses. A novata. A novata. Cláudia, tu sempre quis ser servidora, tinha esse desejo, tentou muito passar em concurso, como é que foi? Sim. Então, boa tarde, né? Eu sempre quis, sim, durante toda a minha formação, sempre almejei, né? Então, o concurso público e depois de formada, então, tentei, né? Fiz vários concursos, inicialmente não consegui passar, né? Então, acabei indo para a iniciativa privada, né? Fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhei por alguns anos, então, na iniciativa privada. Fiz ali uma caminhada, né? Adquiri alguma experiência, né? Tive ali um início de trajetória e foi muito importante também, né? Uma experiência que eu trouxe e que hoje, né? Me auxilia no que eu faço, né? Então, né? Finalmente, consegui passar no concurso. Eu estou no RH da Prefeitura desde fevereiro deste ano, né? Então, sou a novata, a mais nova, enfim, né? Também no setor. E sempre quis, né? Sempre busquei isso. Os meus pais são servidores. A minha mãe é professora aposentada do Estado e o meu pai é aposentado da CE. Então, eles também foram servidores e me orgulho muito de poder dar sequência a essa trajetória, né? Sempre almejei isso. Num primeiro momento, claro, né? Pela... Por aquilo que todos, eu digo, buscam, né? Em sua maioria, e eu não fui diferente, né? A possibilidade de uma carreira sólida, de um salário justo, né? De uma remuneração justa, enfim. Mas, claro, né? Também por essa possibilidade de realizar um trabalho bem diversificado, que eu acho que o serviço público, ele oferece, né? Que nem a colega estava falando, né? De você poder atuar em diversas áreas, de você poder fazer... Dentro da minha área, que é a psicologia, né? A minha área, ela tem diversos segmentos e a Prefeitura oferece, né? Disponibiliza que a gente possa atuar em diversos segmentos e também estar em contato com diversos profissionais, diversas áreas, né? Dessa máquina que é o serviço público. E então, a gente atua com diversos profissionais, né? Então, essa possibilidade desse dinamismo, desse aprendizado que eu teria foi o que eu sempre busquei realmente, né? Poder ter essa gama, assim, que me fizesse crescer profissionalmente, né? Que me possibilitasse isso. E também pela questão de, com o meu trabalho, poder contribuir com a comunidade, com a sociedade, com a minha cidade, né? Que pra mim é, assim, especialmente bom, né? Especialmente feliz estar atuando no serviço público de Caxias do Sul, que é a cidade onde eu nasci, né? Que é onde eu sempre gostei de morar, né? Que é uma cidade que eu tenho muito carinho. E eu vejo o serviço de Caxias do Sul como um serviço, assim, de muita qualidade, né? Em relação a outras cidades, a outros exemplos que a gente tem, né? É um serviço de muita qualidade, é um serviço que acaba sendo referência pra muitas cidades, inclusive, né? A gente tem outras experiências. É claro que a questão do serviço público tem seus desafios, tem suas particularidades, tem suas questões. Mas a gente vê a Caxias ainda assim como uma grande referência. Então, pra mim, é particularmente, assim, especial atuar como servidora em Caxias do Sul. Então, eu sou muito grata e muito feliz, né? Por ter conseguido entrar, né? E estar aí atuando, mesmo que há pouco tempo, né? Que a caminhada seja tão longa aí como a das colegas. Então, são três exemplos de uma vida de serviço de orgulho e de amor ao serviço público, né? Dentro de um universo de 7 mil servidores, mais ou menos, que nós temos na cidade hoje, só contando a administração direta, né? Sem contar a administração direta. Então, três exemplos aqui dentro de um universo, assim, grande, né? Então, eu também vou contar um pouquinho da minha história, né? Já aproveitando, porque eu, como eu sou servidora pública também, então, eu, diferente da Cláudia, não tinha esse interesse de ser servidora pública, não passava na minha cabeça, enfim, eu me preparei, então, fiz posse do pra trabalhar na iniciativa privada, né? Não tinha esse desejo de ser concursada, nunca tive. E, mas, enfim, a vida e seus caminhos, e teve um concurso lá em 2010 para relações públicas. E relações públicas não é uma área que abre muito concurso. Então, eu disse, eu vou fazer, eu já tinha recém-me formada, ainda não tinha, não estava empregada. Vou fazer, enfim, vamos ver o que vai dar. Fiz e fiquei em quarto. Eu disse, nossa, nunca vou me chamar, era só uma vaga, né? Vida que segue, vamos lá. Então, fui para a iniciativa privada, estava bem, bem contente, bem feliz trabalhando. E, em 2013, meu telefone toca. Ah, então, a gente tem que ir da Câmara, gostaríamos de te chamar para... Nossa, não acreditei, né? A gente não... Oi, nem pensava mais, nem lembrava desse concurso. E, então, eu fiquei muito feliz, né? Então, eu fiquei sentida de sair da empresa, porque era o que eu queria, era... Mas eu resolvi vir para o serviço público para tentar uma coisa diferente. E eu me apaixonei, eu adorei, eu adoro ser servidora pública. Eu tenho muito orgulho de atuar na minha área, de atuar na minha área de uma forma que eu posso também contribuir com o município, dentro da área da comunicação. Então, já estou há quase 10 anos dentro do serviço público, então já é bastante tempo, já aprendi bastante coisa. E a gente aprende muito, muito sobre a comunidade, sobre as pessoas, que antes a gente não tem essa dimensão do que é. Não tem. É só estando dentro do serviço público para entender todo o contexto que a gente está inserido, todo o contexto da cidade mesmo. Então, essa é a minha história, né? Eu nem passei nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, eu estava em quarto lugar. Então, quando me ligaram, realmente eu não acreditei. Então, acho que era para ser, acho que era para eu estar aqui. Então, eu fico também muito feliz e orgulhosa também da minha história. E também de dividir com pessoas, com mulheres como vocês também, né? Pessoas que têm motivação, que querem contribuir com o município, que têm orgulho do seu trabalho, da sua profissão, que se encontrar dentro dessas profissões, dentro do serviço público, né? Conseguiram unir as duas coisas. E assim, encerramos o primeiro bloco já do programa. E tem mais um segundo bloco. Você que está aí, fica com a gente. A gente volta já, já. População Prefeituras Congresso Nacional Governos estaduais Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça Eleitoral 90 anos pela democracia. Quando se elogia uma mulher como negra de beleza exótica, normalmente está se relacionando à beleza dela por ter traços finos. Assim, o elogio, na verdade, se refere ao que o padrão branco define como belo. Isso é preconceito. Dá para elogiar a pessoa sem fazer referência racial. Pessoas bonitas são apenas bonitas. Estamos de volta com o programa Entre Elas. Hoje com o tema O Orgulho de uma Vida de Serviço. Estamos com três servidoras públicas aqui. Quatro contando comigo, né? Estamos falando um pouquinho, então, do serviço público, da continuidade que tem o serviço público. E, antes de continuar com as nossas convidadas, vamos ver mais um depoimento de uma colega, que é a Vanessa, que vai falar um pouquinho do concurso em si para estar aqui dentro do serviço público. Meu nome é Vanessa Zanadi Borges Munari. Então, eu estou aqui na Câmara, vai completar três anos, ano que vem, em abril. Sou servidora pública há 18 anos. Fiquei 15 anos trabalhando na Prefeitura Municipal, no cargo de agente administrativo. Esse setor, então, até eu comentei essa semana, eu, assim, do meu ver, ele é como se fosse o coração da Câmara, que é onde ele vai receber o início, né? Vem uma sementinha, a gente vai alimentar e vai tramitar por todos os setores, inclusive a lei, depois que o processo passa pelas comissões, vai ali para a sessão, com tudo aprovado, depois a gente encaminha para a assessoria legislativa, onde eles nos devolvem, depois com o autógrafo, onde vamos fazer, então, o ofício para o prefeito assinar, se for sancionado ou não a lei, né? Então, eu acho que é muito bom, né? É uma responsabilidade, todos aqui são bem empenhados, né? A fazer o trabalho certinho. Eu tenho, de certa forma, orgulho, né? De ter conseguido passar nesse concurso. Então, eu acho que para trabalhar nesse setor, quanto nos outros setores, né? Tipo RH, financeiro, né? Tem que ser cargo efetivo, público, por causa da questão de responsabilidade e manter a continuidade do serviço. Porque a gente vê até mesmo estagiários, né? Eles trabalham conosco, eles são treinados, fazem bem certinho o trabalho deles, mas chega no final do cargo, eles têm que ir embora. Ele tem que ensinar novamente, né? Um outro colega para aprender tudo de novo. Demanda, então, muito trabalho, né? Horário a mais. E sem contar que não tem aquela certeza de continuidade. Daqui a pouco, eles têm que trocar, né? O vereador saiu, os assessores dele também têm que sair com eles. Então, escutamos nossa colega Vanessa. Aqui na Câmara, nós temos 35 servidores efetivos, que são aqueles que passam numa prova, né? Uma prova que é uma forma democrática e em pessoal também de selecionar as pessoas. E que as meninas também passaram. E que a gente vai escutar agora como é que vocês se prepararam para essa prova. Como é que foi? O que mudou, né? Maristela, como é que era antigamente? Como é que é agora? A Cláudia vai te falar um pouco mais de como é recentemente. A Maristela fala como é que era antigamente. O que mudou? Para a gente tentar entender também como é que é a preparação. Para quem quer ser servidor também? Pode começar, Cláudia. Certo. Então, eu me preparei. Estudei bastante. Realmente, realmente, assim, é uma prova difícil e tem uma demanda grande, né? Na minha área, pelo menos, não sei. Desde que eu me formei, eu fiz concursos em diversas cidades. Então, eu via isso como uma forma de se preparar também. Fazer várias provas, enfrentar ali, né? Todo esse processo para ir me preparando. Claro que o meu alvo sempre foi Caxias, mas eu fiz em várias cidades para poder ir aprendendo, né? E sempre estudei muito, sempre fiz cursinhos. No último concurso, que o concurso que eu entrei foi o concurso do ano de 2018, né? Que eu entrei aqui na Prefeitura de Caxias. Então, nesse ano, eu já tinha uma filha, né? Então, não tinha mais, assim, tanta disponibilidade de tempo. E eu trabalhava também. Então, eu fiz um concurso que eu comprei, né? De forma online, um curso que eu comprei de forma online. E me preparei em casa, né? Estudando, né? De forma, assim, eu por mim mesma, né? Mas estudei bastante, procurei me concentrar bastante. E, realmente, assim, foi... As coisas que eu estudei foram coisas que realmente caíram. E eu acabei me saindo bem, né? Eu acho que tinham mais de 600 psicólogos no concurso que eu fiz. E eu fiquei em 28º. Então, demorei um pouquinho para ser chamada. Fui chamada só em 2022. Mas deu tudo certo. Sim. Mas, Estela, tu lembra da prova? Como é que foi? Eu lembro... Para ser funcionário público, servidor, a gente precisa estudar bastante, né? Tem que estar bem centrada. Na época, então, eu era novinha ainda, né? Eu ainda cursava pedagogia. Mas, além da pedagogia, eu também fiz um cursinho que, na época, era oferecido. Acho que era mutirão. Fiz o cursinho para fazer o concurso. Passei. E digo assim, que ser servidor público, a gente tem a imagem assim. Ah, e é fácil. É fácil. Não é fácil ser servidor público. Porque eu sempre digo, quem quer ser servidor público, primeiramente, tem que estudar muito. Tem que se dedicar. Independente da escolha. Se quer ser professor, se quer trabalhar no administrativo, na saúde, né? E, além de trabalhar muito, nós passamos por um estágio probatório também. Onde nós somos avaliados. Que dura três anos. Que dura... Na minha época, eram dois anos. Era bastante também. Nos meus dois concursos, eram dois anos. Onde a gente é avaliado diariamente. Desde a sua idade, se a gente chega no horário certo. A questão do planejamento das aulas. A questão da relação que a gente tem com a comunidade, com os colegas. Então, a gente é avaliado a todo momento, né? E eu sempre digo, o estágio probatório é para a vida inteira, né? Servidor público é servir uma comunidade. E eu sirvo a comunidade de Santo Antônio. Cláudia, tu lembra um pouquinho da... Na verdade, tu fez outros concursos, né? Sim. Na verdade, o meu desejo... Cláudia, não, Eliane. Desculpa agora. O meu desejo, a minha paixão por trabalhar na Prefeitura de Caxias começou bem cedo. Há 30 anos atrás, quando eu estava fazendo a minha formação, a faculdade de enfermagem, eu fui estagiária. Esses estágios que você faz remunerado. E aí eu trabalhei na UBS do Serrano. E aí eu me apaixonei, assim, pelo trabalho. Pensei assim, isso é o que eu quero para a minha vida. Tinha uma pessoa que trabalhava, que era minha supervisora, que era uma referência, assim. Eu via o alcance que tu tinha das tuas ações, né? O trabalho que fazia. Eu disse, meu Deus, é isso que eu quero ser na minha vida. Mas aí eu me formei e o concurso público é como as colegas falaram, né? Ele é bem concorrido. E aí eu fui para a área hospitalar, precisava trabalhar, trabalhei na área hospitalar, fiz uma pós em administração hospitalar, estava lá trabalhando no hospital, gostando de trabalhar no hospital, mas sempre de olho nos concursos, né? Iniciei com o concurso em Flores da Cunha, então, que é uma cidade próxima. Aí depois eu fui para São Marcos, que é um pouquinho mais afastado, né? Mas sempre almejando trabalhar em Caxias. Sempre morando em Caxias. E sempre morando em Caxias. E aí, então, como é que foi a minha preparação, assim, né? Para entrar para o concurso? Eu comecei, nem tinha abrido edital ainda para o concurso, né? Eu imaginando que um concurso estava vencendo, porque quando você quer, você vai acompanhando, tem um período de duração desse concurso. Eu, ó, está para vencer o concurso aí mais ou menos em um ano. E um ano que faltava para fazer o concurso, eu comecei a estudar. Comecei a estudar, eu e uma colega minha, a gente tinha o mesmo propósito de passar as duas. E a gente estudou durante um ano inteirinho, assim. A gente estudava, trabalhava o dia todo lá em São Marcos. Vinha para a minha casa, estudava das seis à meia-noite, todos os dias e os finais de semana. Então, assim, todos aqueles livros de normas técnicas, né? O estatuto, eu sei até hoje, ele de corre. Tudo aquilo que a gente imaginava que fosse cair, a gente estudou fazendo resumos, né? Estudamos muito, muito mesmo, nós duas, durante um ano inteirinho. E aí, quando saiu o edital, a gente só foi fazer uma revisão, na verdade, de tudo que a gente tinha visto, porque a bibliografia era muito ampla, assim. E na minha área da enfermagem, ele é bastante concorrido, né? E como eu tinha esse desejo, né? Queria ser mãe, queria morar em Caxias, né? Queria trabalhar na prefeitura de Caxias. E aí, quando saiu o concurso, então, nós duas fizemos e, felizmente, nós duas passamos, assim, né? Ficamos bem colocadas e nós duas fomos chamadas, né? Aí, fui chamada para o concurso de Caxias. Eu estava há 20 dias de ter a minha primeira filha, então, foi felicidade total, né? Porque, aí, imagina, eu com um filho pequeno, indo a São Marcos e voltando todos os dias. Então, aí, trabalhei 20 dias e já saí de licença maternidade. E, depois disso, né? Trabalhei um tempo, então, a nível central de coordenação de programas. E, depois, fui para o Mariane e para o Reolon e estou lá há 15 anos. Só uma observação. As duas colegas, elas tinham o desejo de ser funcionárias públicas, né? E eu, recente, cheguei o Sol Natural de Nova Roma do Sul. Antigamente, era Antônio Prado. E eu vim para Caxias para estudar. Mas, com o objetivo de retornar. Termino minha faculdade, volto para o meu lugar calminho, né? E, aí, uma colega minha, não, Mari, tu tem que fazer concurso. Tem que ficar em Caxias e tal. Fiz o concurso por fazer, né? Mas, aí, acabei passando e estou aqui até hoje. É, isso aí. E, acho que é importante te falar, meninas, dos mitos do serviço público, né? O que tem. Primeiro, acho que o principal, é que o servidor não pode ser demitido. Acho que é importante te falar isso, porque a gente escuta muito isso, que não pode. Enfim, sim, pode. Claro que, em determinadas circunstâncias, que são com base em processos administrativos. Tem o estado probatório, também, que a Maristela citou, que a gente também pode ter, porque a gente é avaliado constantemente por causa disso. E, todo ano, o governo federal também, ele publica, dentro do Portado da Transparência, servidores que foram exonerados. Então, isso acontece. Tem lá os nomes das pessoas, isso acontece. Não, é um mito que o servidor público não pode ser demitido. O outro mito, também, que a gente tem, é que o... A gente escuta muito, que é a culpa do servidor público. Vocês me ajudem aqui, vou falando os mitos e vocês vão me ajudando. Então, o outro mito é que é a culpa do servidor público que está quebrando o estado, né? Por causa dos seus salários, enfim. E a gente sabe que o servidor público não é tudo isso, não é culpa só do servidor público. E o servidor público é importante, sim, porque ele garante a continuidade de um serviço. E um estado organizado depende de serviços organizados e depende do servidor, né? E a outra que a gente também escuta é que o servidor público não trabalha muito. A gente tem casas aqui, sim, que trabalham, que além de trabalhar, não fazer só, também tentam, de outra forma, contribuir também com a sociedade. E a gente ingressa voluntariamente, ninguém nos obriga a fazer o concurso. Então, a gente está lá por vontade, então é porque a gente quer trabalhar, né? Senão, a gente não trabalharia. Mais algum mito? Vocês têm algum que vocês queiram comentar? Acho que sim, acho que já está bom, né? A Luz queira comentar, Luz. Mas eu acho que sim, né? Existe isso, né? E uma crença, eu diria assim, no inconsciente social de que o funcionário público, ele muito ganha e pouco faz, né? E eu creio, assim, que é uma crença que é errada. É claro que existem funcionários, servidores, enfim, que são maus exemplos, como existem em todos os locais, em todas as empresas, em todos os segmentos, né? Existem maus exemplos, existem pessoas que não estão engajadas, mas existem, sim, muitos bons exemplos, né? Pessoas engajadas, comprometidas, né? E eu estou há pouco tempo, então posso dizer, né? Porque eu venho de fora, né? Vendo de fora e agora vendo, né? Estando no serviço público, né? As pessoas trabalham, sim, trabalham muito, né? E têm responsabilidades e são cobradas por isso, né? Dentro das suas responsabilidades, né? E eu vejo, assim, pessoas muito engajadas e muito preocupadas em trazer, realmente, um desenvolvimento para a cidade, né? Para o município, em trazer e deixar marcas com o seu serviço, né? Afinal, já somos nós que moramos na cidade também, né? Deixar marcas positivas de desenvolvimento, de coisas que venham a avançar, né? De melhorar processos. Então, eu vejo muitos bons exemplos, inclusive exemplos, assim, que eu procuro me inspirar, né? Me espelhar, que eu procuro ver, assim, e da mesma forma, né? Procuro me empenhar desse mesmo jeito. Então, eu acho, assim, que em qualquer lugar, sim, vão ter pessoas que trabalham que não seriam um ideal. Mas existem muitos bons exemplos, eu acho que é um mito, sim. E quanto à questão salarial, como eu disse no início, né? A gente busca, sim, o serviço público, mas eu creio que se trata de um salário justo e não de um muito ganha e pouco faz. Não, eu vejo que é um salário justo, é uma remuneração justa. Eu vejo nesse sentido. Não sei vocês, gurias. Bom, falar em trabalhar, né? Ninguém mais que professor, né? Porque a gente trabalha na escola e trabalha em casa, né? A gente, primeiramente, a gente precisa estar lendo sempre, buscando coisas novas sempre. Porque todo ano a gente recebe crianças diferentes. Em níveis de aprendizagem diferentes. Então, a gente tem que ter a empatia de saber colher essa criança. E descobrir o que é o melhor para cada um, para cada criança, para que ela possa ser alfabetizada. E, para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa organizar aulas em casa, a gente precisa separar material, a gente precisa organizar jogos, né? No início da minha carreira, não existiam jogos pedagógicos na escola, né? O professor tinha que se virar. Ou comprava, ou fazia com sucata, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos jogos na escola. A prefeitura envia, a própria escola compra. Mas a gente trabalha bastante. Quanto à estabilidade, já conheci algumas pessoas que foram exoneradas. Então, tipo assim, a gente não tem uma garantia. A gente tem que mostrar um trabalho, a gente tem que ser eficiente. E é interessante falar da estabilidade, porque ela protege a função da pessoa, né? Porque, às vezes, a função que a pessoa sempre voltar a dar um interesse público, e não a um interesse oculto. Se a gente deixasse sempre com a troca de governos que nós temos, os servidores acabariam sempre na mão da política, né? Um troca, troca. E não garantiria o serviço público essencial, né? E é para as pessoas, né? A continuidade, né? A continuidade. É que nem a gente diz, troca a música, mas a gente continua dançando aqui, né? Exatamente. Porque cada troca de prefeito, cada troca de direção de escola, né? São conceitos diferentes, acreditam na educação de uma forma diferente. Troca a música, mas a gente continua dançando. E tentando se encaixar, né? Então, eu acho que ser servidor exige da gente, sim. E também concordo com a colega. Eu acho que a gente não ganha pouco, também não ganha muito, né? Não ganha o que as pessoas dizem que a gente ganha, né? Que bom seria. Ah, é que as pessoas só olham para o nosso total, elas não veem o que a gente desconta, né? E até em uma questão de aposentadoria. A gente não tem fundo de garantia, a gente sai com o salário da gente e deu. Se não, eu com 33 anos, o meu fundo de garantia está bem elevado. Eu sempre digo que a gente é pessoas públicas também, né? Porque como as pessoas, de certa forma, a gente fica também, né? Exatamente. Eu ia até comentar isso contigo. Na verdade, eu já fiz como durante esse tempo, praticamente todo esse tempo eu trabalhei em coordenação, em gerência. Então, eu passei pelos dois lados, né? Passei pelo papel de que sinto ter um servidor, um colega teu que não está feliz com aquele trabalho, que não desempenha de forma adequada aquele trabalho. A gente tem todos os instrumentos, né? Para exonerar esse servidor, né? Para que ele não fique aí, né? Trabalhando numa coisa que ele não gosta, né? Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, que é sempre... Eu imagino sempre como eu gostaria de ser tratada. Como eu gostaria que a minha mãe fosse tratada se ela chegasse lá na UBS. Como eu gostaria que meu filho fosse tratado se chegasse na UBS, né? Então, eu pensando dessa maneira, né? Eu acho que eu vou atender da melhor forma possível, né? E sempre prezo também por um bom ambiente de trabalho, né? Parece redundância a gente falar que a gente passa mais tempo no nosso local de trabalho do que com os nossos familiares, né? É tão falado, né? Mas, muitas vezes, a gente não faz muito por esse ambiente de trabalho. Então, como o ambiente de trabalho é importante, que o usuário que chega lá, ele sente, né? É verdade. No ambiente, ali, como que é aquele ambiente de trabalho. Como que é aquele servidor, né? Então, de como tu atende um telefone, né? De como tu tem empatia para, às vezes, tu olhar a pessoa... E, às vezes, não é só aquilo que ela está dizendo, que ela também tem uma linguagem corporal, né? De tu saber que aquela pessoa tem um filho, tem uma mãe, né? Que ela tem, né? Nosso caso, na saúde, que ela tem um abuso, que ela tem fome, que ela não tem condições mínimas, né? Então, eu acho que, quando a gente fala que a gente fica muito tempo num lugar, a gente acaba absorvendo muito disso, né? De entender o contexto todo daquela comunidade, né? E eu digo assim, eu sou meio Mariane Reolon, né? Falo Mariane Reolon, ah, eu digo... Às vezes, eu encontro o pessoal vendendo ali na sinaleira, ah, é do bairro, daí os meus filhos ficam andando risada, né? Ah, é, mãe, é do bairro, né? Isso aí, né? Sim, conhecido, abanando, né? Então, isso é legal, esse vínculo que a gente tem, né? E a gente responde todo o tempo, muito mais do que qualquer pessoa que trabalha numa empresa. Porque eu fico, por exemplo, eu fiz, semana passada, 25 anos de servidora. Se eu cometer um erro, né? E a gente pode, poderá cometer um erro, eu saio com a mão na frente e outra atrás. Como ela disse, eu não tenho mais emprego, eu não tenho nenhum fundo de garantia, né? E eu já estou com 30 anos de formada, né? Então, assim, o nosso compromisso é muito grande. Um exemplo, assim, né? A gente passou pela pandemia e as vacinas, por exemplo, no início, quem não ouviu falar, né, das vacinas? Ah, foi desviada, porque não sei o quê. Então, assim, quem estava numa coordenação de UBS viveu uma tensão absurda, assim, porque se chega, sumia aquelas vacinas e ficavam num cofre, né? A gente preocupadíssimo, né? Porque, ah, não desperdiçar, aspirar toda, né? Ah, tá assim, agora mudou a regra, agora mudou a regra de novo, né? De uma responsabilidade legal nossa, de responder sindicância, de ser exonerado, né? De ser investigado. De ser investigado. A população gosta muito de chegar lá, né? E filmar, vou te filmar, eu vou te denunciar, né? Eu que pago o teu salário, né? Então, tem todas, todas essas... Uma cobrança de fora, né? Que, sim, tem muito compromisso, muito maior do que as pessoas pensam. É muito grande o nosso compromisso, porque uma coisa é se eu quebro uma cadeira, que é minha, problema meu. Agora, se um bem é público, aí eu já tenho que fazer uma ocorrência policial, né? Então, é todo um compromisso diferente, porque eu não estou aqui cuidando do que é meu, eu estou cuidando de uma coisa que é pública, né? Eu sou o guardião de uma coisa que é de todos, né? E eu tenho um compromisso enorme em cima disso, né? E as pessoas, às vezes, acabam não percebendo isso. Isso. E acho que a pandemia também veio a mostrar como os servidores públicos são importantes, porque foi que segurou muito nessa pandemia, né? Exato. Meninas, estamos encerrando, já encerramos, na verdade. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, da Maristela, da Cláudia e da Eliane, que disponibilizaram do tempo de vocês, da história de vida de vocês. Muito obrigada por contribuir com a gente. E você que está nos assistindo, espero que tenha gostado. Nós esperamos você para um próximo Entre Elas. Até lá. Tchau. 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 Tchau.